É um protocolo que todo mundo procura na época do verão, então ainda, pro carnaval ainda dá tempo, que é o protocolo do Bumbum Up, um protocolo onde a gente trata o bumbum como um todo, em quatro pilares. O primeiro pilar é o pilar de volume. Então aquele bumbum que já perdeu um pouquinho do volume, ou por emagrecimento, ou pela genética de não ter esse contorno do bumbum, nós podemos dar um pouquinho de volume através do ácido e anorolho, que é um produto que é reabsorvível, então a partir de um ano e meio teremos que repetir esse protocolo, mas ele já dá um resultado incrível. Além disso, o segundo pilar é o pilar do estímulo de colágeno, da melhora da qualidade de pele e da celulite. Então através desse pilar nós tratamos com os bioestimuladores e também com os tratamentos das máquinas, das tecnologias, tanto o ultrassom quanto o fotona, quanto outros tratamentos que a gente tem aqui na clínica.